Você sabia que o Axl Rose já tretou também com o Metallica em 1992? Não sabia? Pois é, eu também não sabia, cara, mas ele já tretou. E a gente vai descobrir hoje no Rods Online como é que foi essa história aí. Fala aí, galera! Beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conheceu o canal, cara, vai lá, já se inscreve aí. E pra você que tá retornando à casa, muito obrigado aí por mais uma visita. Vou pedir pra vocês deixarem aqui no like maroto, beleza? Bom, galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a treta do Axl Rose pra galera do Metallica naquela turnê de verão de 1992, turnê em conjunto do Guns N' Roses com Metallica. Cara, nem eu sabia que tinha rolado essa treta aí. E foi um inscrito, o Eduardo Silva, que falou que tinha rolado essa treta, que tinha um rant do Axl Rose no show de 93. e eu fui assistir o vídeo, cara, e aí eu vi lá o Axl Rose pra variar, falando um monte de besteiras. Eu pensei que eu fico amigos com essas pessoas. Eu não sei quanto tempo eles estavam na rua, mas... Não havia ninguém na sua equipe que nunca ganhou a bolas ou pagou algo extra por arragar o seu ass e pagar por esse homem. Eu acho que a maioria das pessoas pode ser tratado como shit se não fosse para mim em geral. Eu assisti a man named James proved it. Eu acho que eu sou o rock racista. Eu assisti a word a once. Eu assisti a man show me que ele era um racista. Eu fiz um problema com os deus 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 deus. Eu assisti a outros, como se bastien e as pessoas que gostavam da sua banda. They love Metallica, but they wouldn't like fucking do anything for that band. The Metallica don't give a shit. Lars don't give a shit. Motherfucker calls me at 4 in the morning trying to kiss my ass and stuff like that. But I can't trust the motherfucker. So they go to take it and figure out where to go make some more money. We worked real hard to put this fucking thing together. We paid them a few million dollars more than they had every banshee got paid because they wouldn't do it unless they got a certain amount. Okay, fine. Let's just do the show. We took the laws. It was cool because we wanted you motherfuckers to be able to see that show. That's all it was about. And the only way we could fucking get them to do it was that we called it co-headlining. Okay? So fine, we call it co-headlining. But when the shit all went down, the motherfuckers couldn't live with it. Oh my God, we were open for guns in the world. How do we ever leave this down? The last time you felt about us, you should have never played a motherfuckers show with us to begin with, man. Just be fucking honest. That's all. That's all. That's all. Eu lembro que eu comecei a Kurt Rock, cara, lá em 89, 90, que foi, por coincidência, foi a época que a MTV entrou aqui no Brasil e eu via muita coisa na MTV, então acompanhei aí a ascensão do Guns N' Roses. Eu lembro bem dessa turnê aí de 92, que eles fizeram o conjunto, isso aí passava toda hora na MTV. E aí eu achei até estranho, cara, essa treta aí do Axl Rose com a galera do Metallica. Eu lembro que os caras faziam um jam juntos, os caras davam entrevistas. Eu já tinha visto foto dos caras juntos. E aí eu achei até estranho, né, cara? E aí vi esse vídeo aí, vi o Axl Rose falando lá dos caras do Metallica e eu comecei a pesquisar, cara, e realmente a treta já começou antes mesmo da turnê, cara. Porque os caras já começaram com aquela guerrinha de quem que ia ganhar mais, o lance da participação nas vendas, camiseta, preço de camiseta. Ali já começou meio que um desentendimento. O fato do Metallica ter aberto os shows da... foram 25 shows na turnê. A turnê que começou no dia 17 de julho e acabou em outubro. E o Metallica já tinha sido definido que o Metallica abriria os shows porque eles gostavam de entrar no horário. E o Guns N' Roses já tinha aquela fama de atrasar duas, três horas o show. Então isso aí já estava pré-estabelecido. O Metallica do Metallica falou, bom, se o horário é oito horas, nós vamos entrar oito horas. E se o Guns N' Roses quiser entrar com três horas de atraso, com quatro horas de atraso, problema deles. Então isso aí já tinha ficado pré-definido. Tinha a questão dos palcos também, o Metallica tinha um palco próprio, o Guns N' Roses também, e os caras não queriam abrir mão disso. Então precisaria de um tempo também para fazer a troca do palco. Então ficou tudo acertado que o Metallica abriria o show, o Guns N' Roses viria aí depois. Então já começou meio que aquela picuinha, antes mesmo da turnê começar, já tinha essa guerrinha de egos. E segundo o baixista do Metallica na época, o Jason Nielsen, ele falou que ele, assim, no backstage, cara, que o cara via muitas coisas que não agradavam a ele, que o Guns N' Roses ensinou a ele tudo o que ele não queria ser, como uma estrela do rock, ele não queria ser aquelas coisas ali que o Guns N' Roses demonstrava. E aí, eu escolho de jogar primeiro, claro, porque queríamos jogar no tempo. Você sabe, vamos jogar no tempo, vamos jogar no tempo. Então, entre os meus primeiros dias, o Monsters de Rock, em 1988, com Van Halen e Dokken e Scorpions, tudo isso até o próximo, foi a mesma coisa que 5 anos depois, o que não fazer. Eu sempre falo isso sobre esse particular tour. E eles me mostram o que eu não quero ser, ou o que eu não quero ser, ou o antico, o pôs de dinheiro, o desrespecção de pessoas que trabalham para você, o pior coisa que você pode ser, o pior coisa que você pode ser. Especialmente em este país. E o Axl Rose, quando falou do Metallica no show de Sacramento, em 93, ele meio que inverte a situação, né, cara? Então, na verdade, ele fala que o Metallica tratava mal a equipe que trabalhava com eles, e já o Jason Nielsen, ele fala o contrário, ele fala que o Guns N' Roses é que tinha esse problema aí de tratar mal a galera da equipe. The Guns N' Roses Metallica tour é uma das mais antecipadoras do ano. Raramente dois bandos tão sucesso juntos juntos. Por fim do seu 25 show U.S. tour, Guns N' Roses e Metallica vai ter mais de 800,000 pessoas. Bom, falando um pouco da turnê, como eu já falei, a turnê teve 25 shows, né, foi uma turnê de verão. Ela começou no dia 17 de julho e ela acabou no dia 8 de outubro de 1992. Ela teve como banda de abertura o Faith No More, que fazia um show de aproximadamente 45 minutos. E já lá no finalzinho, o Faith No More já tinha outros compromissos, o Faith No More teve que sair da turnê. E para os últimos shows, eles colocaram o Motorhead e o Body Count para fazer a abertura dos shows. Outro dado interessante também aí dessa turnê é que as bandas juntas faturavam 750 mil dólares por apresentação. Isso aí, para cada banda, 325 mil dólares, né. E aí o Slash fala, na biografia dele, que desses 325 mil dólares que o Guns N' Roses perdia, isso aí os caras ganhavam por show. E aí o Slash fala que eles perdiam aproximadamente 80% do valor que era destinado ao Guns N' Roses, porque o Guns N' Roses tinha que pagar um monte de multas por causa dos atrasos, o Axl Rose dava festas diárias, festas extravagantes, então os caras desperdiçaram muito dinheiro. Mais uma coisa que contribuiu aí para o Jason Nielsen ficar indignado, né, cara. O cara via aquele desperdício todo e o cara não entendia que eu achava uma falta de profissionalismo do Guns N' Roses. E aí, galera, para piorar a treta entre as bandas, no dia 8 de agosto de 1992, show realizado em Montreal, no Olympic Stadium, aconteceu aquele acidente lá com o James Hatchfield, né, o acidente com a pirotecnia, que o James Hatchfield teve parte do braço e da mão, uma parte do rosto também, queimados lá, ele ficou no local errado, os caras tinham mudado as posições lá das chamas que o Metallica usava na parte de pirotecnia. E o James Hatchfield teve um acidente sério, ficou com o braço queimado, a turnê parou por duas semanas, alguns shows foram remarcados. E o Metallica depois acabou colocando o John Marshall, guitarrista da banda Metal Church, que já era velho conhecido deles, mas o John Marshall já tinha tocado com o Metallica lá na época que o James Hatchfield tinha quebrado o braço também, se eu não estou enganado, na turnê do Master of Puppets, o cara já tinha feito a parte do Hatchfield, e aí ele foi chamado novamente. Inclusive, nessa ocasião aí também, o nosso Andréas Kisser fez o teste lá para ver se pegava essa vaga aí como substituto do James Hatchfield, mas eles acabaram optando pelo guitarrista do Metal Church, que já era velho conhecido da banda. Bom, aí teve esse acidente, o Metallica estava tocando aí por volta de 80 minutos, né, da apresentação do Metallica, ainda tinha muito show ainda pela frente, quando aconteceu esse acidente, os caras estavam tocando Fate to Black, e aí, obviamente, tiveram que parar a apresentação. O Lars Uris foi até o microfone, depois de um tempo, informou a plateia do que tinha acontecido, informou que o James estava indo para o hospital, e que o Metallica remarcaria aquela apresentação, e que eles voltariam lá e iriam terminar o show. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Após encerrar a música Civil War, o Axl Rose se dirigiu à plateia falando que ele estava com problemas na garganta e que ele não iria continuar o show, não tinha condições de continuar o show. E aí a banda saiu do palco depois de 55 minutos e aquilo ali provocou mais um tumulto na plateia ali na cidade de Montreal. E o Jason Nielsen ele lembra também que ele ficou indignado porque ele viu o Axl Rose no camarim tomando champanhe e reclamando da garganta enquanto lá fora o bicho estava pegando fortemente. E isso aí foi mais uma coisa que contribuiu para aumentar essa picuinha, essa rixa aí entre as bandas. Bom galera, antes de encerrar, vou pedir para você deixar aquele like maroto se você não deixou ainda. Vou pedir para você compartilhar o vídeo do Rods Online, cara. Me ajuda aí a fazer o canal crescer. É rapidinho e não vai te custar um centavo, cara. Só clica ali no link de compartilhar e compartilha aí nas suas redes sociais, beleza? Bom galera, o vídeo de hoje é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço a todos. Continuem mandando sugestões. Comentem aí, não deixem de comentar, beleza? Um abraço a todos. Até o próximo. Valeu. Fui.